O VENTO E O MAR Havia duas almas que habitavam um diferente tempo e um espaço. Só que elas, voando, se encontraram, fundindo-se num longo e terno abraço. Nova forma de vida aconteceu e o mar da Ibéria ergueu-se majestoso. O vento norte, em fúria, então varreu as praias desse mar tempestuoso. Sal e Paixão uniram vento e mar. E o mar bramindo e o vento norte oivando, juraram que para sempre são da mar. E as tempestades vão aproximando o que nem Deus permite separar. E num crescendo, os dois se vão beijando.